Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo é um vídeo meio que de... é... eu ia falar propósito mas não é propósito, é... protesto porque eu recebo muitas mensagens, todos os vídeos que é referente à maquiagem ou make vocês falam, ah, ela não sabe se maquiar ai meu Deus, mas ela não usou tal coisa, ela não usou tal produto nessa maquiagem e gente, eu sempre falo que eu não sou maquiadora profissional e muito longe disso eu sou muito básica, eu sempre falo que eu gosto, tipo, de um pó, o blush, o rímel e o batom só, às vezes nem base eu uso, às vezes eu uso o protetor com cor como base então assim, tipo, é muito básico eu não gosto de me ver muito pesada, sabe? eu não gosto de me ver com rebocão, eu fico muito incomodada parece que eu tô com um rosto sujo, sabe? toda hora meio que quero lavar o rosto então me sinto assim então eu vou mostrar pra vocês o que eu tô usando muito e que, tipo, eu realmente me descobri nesses produtos que são, assim, os meus favoritos é lógico que eu sempre vou vir aqui no canal falar pra vocês de outras marcas, né, que eu vou estar testando tem, ai gente, acho que já faz tantos vídeos faz tempo tem vários vídeos que eu tô falando pra vocês que eu quero testar algumas marcas de base de pó só que o dinheiro ainda não tem eu não consegui comprar, eu tô louca eu nunca falei, né, marcas pra vocês mas eu tô louca pra testar base da marca pó é... tem outra marca eu tô louca pra testar base como que é o nome? esqueci agora mas essas bases mais famosinhas eu quero ver como que elas reagem ao meu Gerson, para de saber se tá me desconcentrando o Gê tá do outro lado da câmera e ele tá fazendo palhaçada pra desconcentrar então é isso ai, enquanto eu não comprei essas outras que eu tô louca pra testar eu vou mostrando e pra vocês saberem o que que eu tô usando gente, olha só a minha necessaire eu tenho vários produtos na penteadeira ai, outra coisa, gente de cenário eu tô falando nos vídeos que eu tô gravando que a gente tá quase que sem cenário né, amor, pra gravar que a gente tá em obra mas a gente deu pausa na obra, né então a gente tá gravando nos lugares que são possíveis né então vamos lá eu vou mostrar pra vocês o protetor, né vocês sabem que eu tô usando um arroche muito mas eu nem coloquei tá por aí, amor, o protetor? não tá no banheiro, eu acho mas, né, depois do protetor é claro eu tô usando muito essa base aqui, ó da Uni tô usando muito essa daqui é a C2 C02 é... gente, um pó que eu não abro mão esse daqui que tá ó, gente tá acabando praticamente, ó esse daqui é da da Ruby Rose esse é o PC20 essa cor e o que eu tô falando pra vocês é o que eu tô hoje, tá, gente é o que eu passei essa make pra gravar pra vocês então, ó além do pó o blush que eu não abro mão eu tô usando bastante esse daqui que é da Max Love ele é o blush mate esse daqui é o blush mate baby 22 eu amo ele ó a tampa tá quebrada mas ele é ótimo ó o bom de blush gente eu não sei com vocês né mas eu acredito que sim é que dura eu tenho uns 3 blushes esse e o da Miss Lard são os que eu mais gosto mas assim dura muito porque tipo você usa muito pouco né eu uso muito pouco assim é só pra dar uma rosadinha então dura bastante esse daqui eu acho que eu já tenho uns 3 anos ai mô me dá aí que deu muito sede então aí o que eu não abro mão nessa vida gente de um bom de uma boa máscara de cílios ó eu não tô com sombra por quê Lu? porque eu não sou assim muito chegada a sombra eu realmente uso pra sair alguma coisa mas eu gosto assim ó do meu olho só com rímel já chegando perto e uma que eu tô apaixonada assim muito apaixonada é essa daqui da Ruby Rose eu ganhei duas deles eu ganhei essa e uma pink pega aí amor essa pink a máscara de cílio pink máscara oh hello isso olá prazer sou uma máscara de cílio eu ganhei essas duas porém aqui eu tô mais apaixonada é essa verde porque olha como que é a verdinha nossa não dá mais pra ver é máscara de cílios alongamento fantástico mas olha só como que ela é tá vendo e essa daqui é volume extremo se eu não me engano essa pink ela é muito boa também mas o aplicador dela é diferente ó e eu gosto mais do aplicador da outra então eu uso essa sou apaixonada também mas eu gosto mais desse aplicador então gente ó base pó rímel blush eu sempre aplico com esse pincel que mais e batom mate gente eu tava eu acho que já fui muito é do tempo de gloss eu adorava principalmente aqueles gloss nude com brilhozinho eu amava só que eu acho que eu tô mais na fase de mate eu acho que realça mais os meus lábios do meu rosto não sei eu tô gostando mais do meu contexto com batons mate e líquido eu tô gostando muito eu tenho dois esse daqui é o que eu tô hoje ó vou até passar pra vocês verem ó como ele é bonito aqui assim que eu bebi água né ó gente eu acho ele muito muito lindo mas tem outro que eu tô apaixonada pega o vermelho amor pra mim batom só tem esse não é esse mesmo ó tem esse a marca gente desse daqui só Deus sabe Max Love fashion esse é fashion ó e esse daqui é batom líquido mate HD longa duração como que fala essa marca Radine Radine segundo o Jefferson esse daqui é um vermelho é um vermelho ó gente acho que vai sair vídeo meu ele é muito lindo esse vermelho então esses dois para de passar esses dois são os meus batons preferidos o vermelho e o nude eu tenho que comprar um pink que eu tô assim ah não mentira pega o pink pra mim amor isso ó tem esse daqui também ó que esse é da Max Love batom líquido ele é pink ele é maravilhoso esses são os meus batons preferidos e esse é nude mas mas esse eu não tô mas não gosto mais desse mas os meus preferidos são esses dois e hoje eu tô com esse porque eu uso mais nude eu gosto mais de nude mas às vezes a gente quer colocar um vermelho né então acho que fica muito bonito em mim também mas assim eu sou a louca amo nude então gente ó a minha esponjinha eu sempre aplico base com esponjinha e pra finalizar então né os produtos que eu uso no rosto no rosto o último é esse daqui esse daqui é a paleta grande eu tinha uma paletinha é tá aí dentro amor pega pra mim a de sobrancelha pequenininha vê se tá embaixo do lenço embaixo do lenço não tá dentro do da onde tem as paletas tem aí ah de baixo gente ó essa daqui de sobrancelha é vida essa daqui é da Eudora é paleta de sobrancelhas cor universal e olha gente deixa eu abrir pra vocês verem ela é maravilhosa só que a cor que eu uso acabou tá vendo ó tá vazio então só tem a mais clarinha e o fixador então eu não é raramente eu usar porque acabou aqui eu uso e eu tenho essa daqui faz muito tempo inclusive tem vídeo aqui no canal nessa paleta da Fenza ela é uma paleta assim vida real assim vem tudo inclusive cadê os dois lápis daqui deve tá aí dentro mas enfim vem um lápis pra sobrancelha preto outro marronzinho além de vir ó o fixador e cinco tonalidades de sombra pra sobrancelha que eu mais uso é essa marronzinha com essa mais clara aqui tá vendo eu quero essa pinça e vem pinça vem os pincelzinhos e olha só que legal gente eu nunca usei mas eu acho legal ele vem ó com esse negocinho aqui pra quando você for fazer a sobrancelha é usar como um molde é molde que fala né e é isso gente então ó vamos repassar aqui ah e tem meu creme ó meu regenerador labial pepantol ó pepantol derma a hidratação intensa reparação dos lábios normalmente eu uso pra dormir porque as vezes meu nariz entope eu fico respirando pela boca e meus lábios ficam extremamente secos então eu uso pra dormir então ó o que que é a minha rotina tá o que que é a minha rotina meu creminho labial protetor hidratante que não tá aqui mas base pó blush aí a usa esponjinha inclusive você tem que lavar o pincelzinho pra base batom e a sombra pra sobrancelha e é isso gente a minha rotina de maquiagem se resume a isso no meu dia a dia eu não gosto muito de me sentir pesada eu gosto de o máximo natural mas bonitinho sabe então é isso espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostam de vídeo assim querem saber mais de alguns produtos ou querem saber de todos os produtos novos conforme eu for comprando testando eu vou falando pra vocês então um grande beijo da Lu e a gente se vê aqui nos próximos vídeos lembrando que se você não me segue lá no instagram corre lá porque é arroba lupra do cunha um grande beijo da Lu e a gente se vê aqui nos próximos vídeos tchau tchau